O Brasil foi campeão mundial de League of Legends finalmente, vamos mostrar aqui para vocês, vamos assistir aqui os melhores momentos, estou aqui com o Galf e o Cálice, lembrando que a gente está na live do Mais Esportes, então live todo dia às 11 da manhã, todo dia de segunda a sexta, e é só colar na live lá na nossa Twitch, beleza? Para vocês poderem interagir com a gente e tal também. Cara, eu particularmente não vi nada, eu só vi uns highlightzinhos, eu quero entender como que foi o formato, alguém tem alguma ideia de o que foi esse daqui? Ah, já peguei que o início... Nossa, eu tenho que compartilhar com vocês. Explica o formato ali atrás, olha, explica o formato ali atrás. Calma aí. Vamos lá, esses aí são os participantes, tá? Está na tela aí agora, inclusive. Isso, espera aí que eu vou compartilhar com vocês, vai bugar o Discord, e aí, desbugou, e aí a única coisa é que, em vez de mostrar o Galf, está mostrando a tela aqui, deixa eu achar o Galf aqui para vocês. Minha cara não é tão importante assim não. Claro que é, Galf, claro que é. Deixa eu achar o Galf aqui, cadê? O Galf está ali embaixo, vamos atrás dele ali. Busquei aqui. Olha lá, olha lá ele, fala dele. Fala, Domingue. Cheguei, hein? Oh, e assim, né? Estou vendo essas duplinhas aqui. Uhum. Tem muita gente que eu não conheço, eu não vou mentir. Tem, 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 tem. Pera aí. Muita gente que eu não faço ideia de quem são. Deixa eu ver o formato aqui, até tirei as webcams da frente aqui. Me lembre de arrumar aí, chat. Formato, então, como é que é? São um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito times. Oito times, 16 jogadores. Stanley e o Binx. Quem que é esse Binx? É alguma coisa lá do... É, é influenciador, streamer. Isso. Teve muito streamer, né, nesse... PCS, né? Então também deve pegar a Tailândia, essa área toda aí também, né? De novo, Stanley, campeão mundial com a TPA em 2012. É, vou deixar aqui rolando aqui por enquanto. O Jukes e o Pidjas. Eita. Goats, tá? Goats. Goats do 2.2, 2.2, 2.2. Icon, né, Team China. Icon e Iris. Ela é a Caster, alguma coisa assim, ou é só estrela? Ela é, ela é apresentadora, apresentadora. Beleza. Team Europe. Que isso? Não conheço esses caras, não? Quem que é? Tromba. Eu não conheço esses caras da Europa. Por que esse apelido? Que papinho, hein? Que papinho, hein? O Team Japão ali tem o Searuru e o Raidin. Eu vou explicar quem é. Beleza. O Team Coreia, o ChatGPT e a Insubi. Eu acho que não vale a... Você é apresentadora, eu acho, né? Eu acho que é... Como é que fala? Eu acho que é... Eu acho que é meio pai você simplesmente trazer uma inteligência artificial pra parada. Sim, é chifrado, pô. Isso. O Team Latin America, né? Núvia Owo. É ovo? Owo. Núvia... Não, é ovo. Owo. É uma carinha, eu acho, né? É tipo um roxinho, né? Não é? E a Capremind. E o Team North America ali, dois aposentadão ali também, né? O Scarra e o Mithius. Conhecemos bem, conhecemos bem. É, os dois ali aposentados, porém perigosos. Tem que ficar de olho nesses dois aí. Vamos ficar de olho nesses dois. Deixa eu passar mais pra frente. Pra ver aqui, porque eu acho que tem um anúncio de cada time. Vamos ver um anúncio do time brasileiro, né? A gente não vai ver tudo aqui. Pera aí, já começou aqui, ó. É todo junto, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Vai, Brasil! Fala deles. O que você tá fazendo, Menor? O que você tá fazendo, Menor? O que você tá fazendo, Menor? Olha os dois ali. Olha o Jukes. O Jukes que é o labrador brasileiro, né? Ninguém odeia o Jukes. O Jukes tá sempre feliz, sempre sorrindo. Essa definição foi muito boa. É o labrador brasileiro, pô. Todo mundo gosta do Jukes. Não tem como, não tem como, cara. Tá sempre feliz também, sempre do humor. Exatamente, cara. É muito bom, né? Ele e o Pidges. Não tinha como perder isso aqui com esses dois, pô. É impossível. Inclusive, eles estão no shape, né? Eles estão no shape dos afetos ali. No shape. Esse era o pulo do gato. Tinha evento físico também, né? É. Mas a gente ganhou fora e dentro de game, tá? Olha o Stanley. O pessoal da PCS aí. Mano, o Stanley é que tava sumidão, né? O Dari da Musco 5, até hoje tem pesadelo com a Nidalee dele. E parece que ele não envelheceu um ano, tá? É. Tudo respeito ao Stanley, tá com a carinha igual. Olha o Icon também. Icon é um modelo. Icon é um modelo. Team China. Icon é um modelo da China. É, o cara é bonito, né? Olha lá. O cara tatuadão e estiloso, né? É o único jogador da LPL mais tatuado, assim, né? Não tem muito, né? Na LCK também não tem, né? Eu tô com um pouco de trauma de, tipo, jogador meio bonitão, assim, com pinta de galã tatuado, você conhece algum que veio aí recentemente? É isso aí, Gal. Já foi embora já, Gal. É, né? Também lido. O time Japão. Aqui no Brasil, pô, o House cada semana ele faz uma tatuagem agora, né? Você virou a Gwen do FNB? É. Não, o FNB também, já não tem mais espaço, né? Já lançou ontem uma nova. Pô, com todo respeito ao Scar e ao Micheus, mas eu olhando pro time deles, é impossível eles vencerem um campeonato de carimbada. Eles parecem ser os caras mais desengonçados do planeta Terra. Olha isso. Olha isso mesmo. 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 Ai, ai, velho. O Juxo pide ali na malandragemagem brasileira, pô. Que isso? O Scar é muito simpático também, né, velho? Todo mundo gosta dele também, não tem como. Ih, os coreanos ali. Falaram que o maluco é coreano no chat GPT, e é parrudo também ali, ó. Olha lá. Olha ele. Olha ele. Esse treino é com o Honor, pô. Olha lá. Que isso? Eita porra! Não. Esse daí, hein. Tá ligado naquela série da Netflix coreana, lá, velho? O... Aesthetic. Ele tava lá, velho. Eu já vi essa série aí também, hein, mano. Ele tava lá? Esse cara aí? É, tem que tá, pô. Olha o tamanho dele, legal. Esse cara é fake net. Fake net, né, rapaziada? Tá tomando suco. Tá tomando suco. O que você faz quando ninguém tá vendo, hein? Ai, ai. O grande, velho. O Juque só no poder da juventude, né? Eu não conheço esse pessoal da América Latina. Eu acho que eu tenho que me interar mais a respeito do pessoal daqui, porque é tipo, nosso vizinho e não conheço ninguém, tá ligado? Sim. Do NA eu ainda conheço o pessoal da... Viva Latam. Perdão. Bandeirinha do que aqui? Essa é Chile, e a outra bandeira é o quê? Era o México? Cadê os professores de geografia aí, ó? México? México, Chile. E essa aqui é qual? É Peru? Peru. Boa, boa. Que é cultura, que é cultura, pô. Isso, hein? Ela é reta no Chile, Peru e México com o seu gameplay. Manda bem, manda bem. O Toya falou hoje que esse cara era grande. Eu tava falando, pô, o Juque é grandão, deve ter tido vantagem. Ele, pô, você tem que ver o cara da Coreia, pô. Mãe do Manuco. Fake net. Olha esse cara também. Que isso? O Tromba com cobra, pô. O Tromba com cobra, pô. Não é possível. É, o Tromba chegou com a cobra, beleza, né? O cara também com a tatuagem na cara, também. Esse cara tem umas caras de louco, né? De barulho. Pô, esses caras jogam LOL, não é possível, pô. Não é possível. Não é possível. Começa com o Fall Guys ali, ó. Você vai ver. Ah, vamos passar mais pra frente aqui. Ah, é um Fall Guys mesmo. Vamos lá. Olha o Pidges ali no cantinho de blusa azul, ó. Olha ele ali, ó. Olha o Brasil. O Pidges tem vantagem, porque ele não precisa nem de abaixar pra não bater nele, né? Sim, ele dá só uma inclinadinha assim, o negócio já passa por cima. E agora, se o cara da Coreia estiver jogando aí, vou ter que diminuir nossas webcam aqui pra... As perninhas do mundo atrapalham. Mano, olha o tamanho do cara da Coreia e esse cara diverso também. O Pidges é muito baixo ou todo mundo quer alto? Evita. Eu ia falar que as pessoas são muito altas. Eu falei, mas todo mundo vê o tamanho. Mano, pô, olha as costas desse cara da Coreia, pô. O que é isso, pô? O cara é muito gigante. Ele vai ter que é a maior chave, viu? E o cara é alto também da Coreia, né? Esse cara na Coreia, ele deve ser, pô... Hum, pra ele eu abaixar ali... Nossa, o Pidges tem que pular, enquanto o Mitchell só levanta a perna ali, ó. Aí agora o Pidges sem vantagem. Agora tá tranquilo. Nossa, vai aumentar a velocidade já já, né? Quem cansa mais rápido aí? Os grandão, você acha? É, os grandão. Então tem mais peso ali, né? Pra levantar, né? Então a mina da América Latina ali, que eu esqueci o nome, e o Pidges tem uma certa vantagem. Porque os caras são muito mais pesados, né, mano? O cara no chat. Já aumentou, já ficou rápido já. O Creatina Buse, ó o nick do cara, falou já tava morto. Logo você, Creatina Buse. Ih, começou a aumentar a velocidade. Eita! Já já, alguém vai de base já já, né? Isso aí, se pegar no olho, ele baixou, cara, baixou. O Icon tá mandando bem, olha. O Icon tá tranquilo, pô. É, acho que o Icon tá levando o jeito ali também. Aqui já foi. Aqui eu já tava louco, já. Eu já tinha tomado uma de propósito pra descansar. Ai! Ai! Ai, não! Tá bom, tá bom, tá bom. Foi quarto? Não, foi o terceiro. Ai! Ele ficou em sexto, né? Nessa primeira prova. Quem vai ganhar? Eita! Vamos ver a prova toda ou vamos passar pra frente até o final? O que vocês acham aí, chat? Agora vamos ver. Já deve tá acabando já, né? Agora ninguém dura muito, não. Os caras estão cansados. É. Não é? É o Icon e o cara, pô. Vamos ver tudo. Não é prova de resistência do Big Brother, né? Caramba, é China e Coreia. Ai, Icon. Nossa, o Icon tá morto. Vai cair. Ah, não. Ele tem um método ali, pô. Ele tem um método. Ai, falhou. Arrastou o Icon. Mano, o negócio bateu no cara e nem mexeu. Vocês viram? O cara parece um muro, pô. Como é que tá o som aí, gente? Tá alto? Tá de boa o som? O cara quase quebrou a parada, né? O que é isso, pô? Fake Netty. Não, faltou. Faltou um... Como é que é? Um antidop. Faltou um antidop no cara da Coreia. O cara ficava pulando o dia inteiro, pô. Peraí, tem raão de dois agora? De novo? Agora com o jogo seu pessoal. Vambora. Ih, peraí. O Scar já tá no time. Não escolhe, não escolhe. Não escolhe. O Scar... Isso, eu já tô mano, já. Como é que é? Duas batidas no pandeiro e já acabou o samba do Scar. Acabou agora, já. Dois batidas e o doutor já ficou estranho, né? Então vamos ver como é que é o Scar. Número 2. Passa e roll no teste de Endurance. Oh, o Scar vai. É agora, é agora que o Scar vai, ó. Vai ficar um pouco mais shake do que o Scar vai ficar. Ele caiu estranho, né? Nossa, cara. Caramba, o tênis dele saiu. Quem que são os adversários do Juquenheim agora? É... Esse aí, ó. O rapaz tá pulando lá. Ai, a menina já caiu. Ah, a calça da menina tava atrapalhando ela ali, velho. Isso daí não é sobre força física, é mental. Se bem que o primeiro cara que ganhou ali era o... Foi só na força física, né? Foi só na força física, né? Parou. Caramba. Ah lá, enquanto uma das meninas tava com a... Ai. Eita! Eita! Ah, caiu, perdeu. Vamos lá, Juqueira. Da China, da China. Tá, chato. Ok, se esse cara tá com medo, é tudo bom. Roubado, roubado, roubado. Ah, caiu. Vamos, Juqueira. Vamos, Juqueira. Vamos, Juqueira. Vamos, Juqueira. Nossa, que banda que ela tomou. Oita, Juqueira. Vamos, Juques. Gênifo. A moça aí tomou um tombaço, mano. Ai. Tô no meio dela, pô. Juqueira. O que foi isso? Isso é perigoso, pô. Isso é perigoso. Olha o Juqueira, animadão. Big player do Juqueira, hein? MVP, MVP. Ninguém ganha de nós na... Na gincada. Olha, replay, replay. Pera aí, replay ali, ó. A menina tomou uma bandana. Olha. Nossa. Nossa senhora. E o Juqueira ainda encarou a parada ainda no final, pô. É que essa moça é muito pequenininha, tá ligado? Ela tem uns 45 quilos, o negócio arrasta ela, pô. É perigoso. Ai. Pera aí, vai ter mais um? Resortou. Round 2. É round 3. Round 3. Caramba. Round 3. Beleza, vamos lá. Ah. Isso era... Pô, o negócio era try hard mesmo. Vamos ver aqui. Mas ela deu um preparo físico, não? Vai começar agora, né? Caramba, o negócio era try hard mesmo, pô. O Beezer já mudou de lugar, já foi pro lado do competidor coreano pra demonstrar a dominância ali, né? Falar que não tá tudo. Chegou do lado fake net, né? Ele falou assim, aqui não, aqui é agilidade. Fica com a sua força, eu prefiro a magia. A Julia mandou, esse quadríceps do coreano. O cara é gigante, pô. Eita! O músico já caiu, tá travou a máquina. Travou a máquina. Eita! Voltou! Voltou! Mudou o sentido agora. Foi subútil. Ah, agora muda o sentido? Mudou o sentido agora, que ligou de novo. Eita! Opa! E aí, vai mudar? Mudou de novo, mudou de novo. Ah, o Pidgey já tá preparado. Isso aí não vai pegar ele não, pô. Ele tá no foco, ele tá no foco. Mano, esse round aí, desse roster de players, parece que é mais vencido na força física, né? Na resistência. O cardio. Eita, quase que o cara da Coreia caiu ali agora, você viu? O Meteos já é o meio, velho, né? Nossa, peraí, tá muito rápido. Mano, vai cair todo mundo agora, velho. Ai, Pidgeys! Vai virar, vai virar. Isso aí não vale não, deixa o meu negócio em cima dele ali. Ô, 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 alguém voou ali. Calmou. Ô, se o coreano ganhar dinheiro, vai azedar, porque eles vão ficar perdura, né? Não pode. É, mas o cara já farmou uns pontos legais aí, né? Já farmou, pior que já farmou. Ó, ele tava cairando ali. Ih, parece que ele é alcançado, hein? É, o chat EPT ali, ó. Os músculos puxam muito oxigênio, né? É, e vai ser em cima dele. Ah, ele já ficou preparadinho, cara. Nossa, ô, tá muito rápido esse negócio aí. Opa! Eita! Vamos, Brasil! Ai, o Pidgeys tomou na cabeça, na testa. Ah, F. Que bad, que bad. Acabou a mana do Pidgeys. Ficou na frente do coreano, tá pago. Ficou boa, mano, é fácil. É verdade, ficou na frente do coreano, tá pago. É, ficou em terceiro ali, né? No geralzão, a gente tá na frente deles aí. Ai! Nossa! Caramba! Ele pulou no tempo errado, ele pulou no tempo errado. Amor, que filho, olha lá. Esse cara tem um canto de sadaço. Um pra frente que vai ter outro agora, né? Outra prova. Peraí. Peraí. Eu acho que tem um ponto ali. Como é que é que tá até agora? Acho que eles pegou três vezes no segundo colocado. Eu acho que foi nas três. Eles não tão na frente, hein, não? Tão. Peraí. Ele tá na nossa frente, né? Nessa hora aí. Meu Deus, mostrando os highlights ali, né? Aqui, ó. Olha lá, olha lá. Olha lá! China em primeiro, Europa em segundo, Brasil em terceiro. Na verdade, é que aquela sexta colocação do Pediac ali no primeiro round custou caro. Mas vamos pra cima deles. Vamos pra cima deles, tem jogo ainda. Tem jogo, tem jogo, tem jogo. Peraí, o Juxtão vai de novo? Olha ali, ó. Olha ali, já tá lá, já tá lá. Ah, não, agora é queimada. É queimada. Ih, é queimada, filho. Eita, pô. Calma, calma. Peraí, 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 que isso aí a gente era especialista na gincana, hein? Não, não tem como. Ó, peraí, vai. Tem entrevista com o Juxtão antes, vamos ver o que ele vai falar aqui. Peraí. Ele não tá orguindo, eu nem vindo pra mim. Ah, minha vida. Juxtão, você já jogou dodgeball antes? Não muito. O Brasil joga mais só que o futebol, você sabe? Sim, sim, vai ser divertido. Olha lá! Até parece que o Juxtão nunca brincou de queimada no recreio. Mas foi bom, já meteu assim pra tentar fazer o adversário dar aquela subestimada. Nada, é verdade. É. Os jogadores adicionam um pouco mais de força para os jogadores? Não, não, vamos tentar, mas não acho que podemos. Tudo bem, veja, agora eu pensava que com o nome de Juxtão, você poderia jogar um monte de jogadores e Juxtão, certo? É. Não, talvez, talvez, vamos ver, vamos ver agora. Talvez, tudo bem, ele está começando a falar. Eu vou jogar um pouco mais rápido. E aí, o Razzy, o Razzy. Razzy, você tem um monte de tempo, tem um público aqui para você agora. Qual é a sua experiência com o Dodgeball? Então, esse é um jogo nacional também, então, se eu perder esse jogo, eu posso só perder esse jogo e ir embora. Caraca! Que risco! Eita! Esse é o jogo. Jogo nacional deles lá, velho. Ele se colocou a pressão aqui agora, né? Ih, colocou. Se jogou, é. Se jogou, é. Mano, pode falar que o rapaz é um pouquinho maior que o pessoal e tal, mas ele deve tacar essa bola forte pra caramba, tá? É o Stanley, né? Sim, deve tacar essa bola, pegar no olho e machuca. E eles estão confiantes, tá? E o Razzy Binks colocou a sua carreira no lado. Sim, ele está acabando agora, se eles perderam esse jogo. Se eles perderam esse jogo, é terminado. Mano, eu estou animado por isso, quando temos o time do Brasil, começando contra o time do Asia-Pacífico, agora lembre-se as regras. Capitão e o Flower na rama do Dodgeball, né? O que que tá rolando aqui, velho? O cara pensando, pô, quando eu assinei meu contrato, não tinha isso, né? Não era o que eu escrevi. Deixa eu passar aqui pra ver quando eu começar. Ô, o Tony de Conjuccio ia pedir aqui discutir na estratégia ali, vocês viram? Olha lá, olha lá, olha lá, isso, eu vou pra direita, eu vou pra esquerda, a gente tá quieto, tem isso aqui, ó. É. Ih, Stanley, mandou mal. Beleza, o Tony? Oh, First Blood! Ok, eles foram botas de uma vez? Foi isso? Jokes? O que foi isso? Foi um amassu isso, pô. Isso foi um amassu. Eu não vi como é que o rapaz peonorzinho foi pegando. Que, já acabou? Peraí, peraí. Eu nem vi como é que o pequenininho também foi, não? Calma, amor. Ah lá! Foi os... Pegou, pegou pra caramba. Que isso! Foi os dois ao mesmo tempo. 1x0, 1x0 Brasil. Isso porque é o esporte deles, né? O Will Scar falou aqui no chat, é verdade. Ele falou que foi no pé, mas foi na coxa, né? Na coxa vale, né, ou não? Foi no pé que não vale, não? Não, acho que, tipo... Acho que o Canela pra baixo não vale ter uma parada assim, não é não, gente? Como é que é? Peraí, tá tendo o VAR ali. Vale tudo? Queimada, pô. A queimada que eu conheço, encostou no cara, tá morto, velho. Só não vale... Pô, claro que vale cabeça, pô. Tem que valer tudo. É, tem que valer tudo mesmo, que você tem que poder pular. Ou, essa... Esse negócio deve ser ruim de pular, né? Tipo, assim... É bom pra cair, né? Caramba, o P. Jack mandou uma forte, né? Olha lá a cara dele. Ai. Caraca, amassou os caras, pô. É, é isso aí. Peraí, já teve mais. É dois rounds? Como assim? Ih, é verdade, olha lá. Que isso? Calma o boco, o negócio é rápido, vamos lá. Agora contra a China. Como é que funciona? É rei da mesa? Não sei. Peraí, vamos ver. Eita, aqui já foi. Já pegou? Eita! Ah, já foi. Caramba, o que é isso, pô? A gente tocou com os caras. E o que é isso? E é isso? Finalmente chegou o nosso momento, cara. Olha aí o Brasil no League of Legends aí. Eles não jogaram uma bola, pô. Os caras não jogaram uma bola, pô. Eu também acho que você deveria ter pessoas mais perto da caixa de respawn agora. Porque você joga em respawn. Sim, joga, joga todos naquela caixa. Você não precisa estar em respawn. Pô, e o Juker, ele deu um fake, você viu? Ele estava na direita, lançou na esquerda, lá, ó. É, pô. Não, vamos ver o replay. A galera já está estudando agora os dois A ali agora, né? Ah, como é que é? Se você for acertado, você tem que ir para o quadradinho? Ah, e você tem que ir antes do outro ser acertado também, tipo isso, né? Sacou? Eu acho que é isso. Ah, você não consegue entrar na caixinha. Isso. Se você for acertado e o outro não, e você entrar na caixinha, você continua no jogo, sacou? Eu acho que é tipo isso. Tem que apertar um botão, beleza. O botão revir. É o respawn, respawn. Ah, tem botão de respawn. Entendi. É isso que ele está funcionando, já fica do lado do botão. Eita, vamos lá. Mais um, hein? Ah, o Jukes já que está sem, ele já ficou perto já. Beleza, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. Oi? Pegou ou não? Pegou, hein? Ah, o Jukes tomou. Não, tá valendo ainda, porque o Jukes apertou o botão. O timer não parou. Ih, pera aí. Vá, vá, vá. Passa o vá. É vá, vá, passa o vá. Eita, pisaram na faixa o... O Jukes viu? Eeeeeee! Vamos! Acabou, a gente ganhou. Tapetão, pô, é isso aí. Não, o cara pisou, o cara... Os dois pisaram na faixa, compramos o campeonato, mas estamos ganhando aí, ó. Ah lá, os dois pisaram. Verdade, verdade, presente nisso. É verdade, os dois pisaram, pô. Meu Deus. E essa imagem é forte, tá? Vindo no canto, recuado, e os caras, pô, querendo matar ele, pô. Perfeito, perfeito. Ganhamos, é isso aí. Covardes, velho. Eita, entrevista com o juiz, pera aí. Decisão difícil, decisão difícil. Perfeito. Eita! Isso aí, juizão, coloca a moral. Ó, o Pidgeas vai falar ali. É só uma habilidade. É só uma habilidade. É só uma habilidade. É só uma habilidade. Vamos ver um pouco disso também. Ah, meu Deus, velho. E o Jack está meio morto ali, né? Eles estão cansando, eles estão cansando. É até meio ofegante. Muito boa, muito boa. Muito rápido para dizer que ambos foram eliminados, então, assiste seus braços. Eu não estava surpreso pela chamada, eles estavam claramente por cima da linha. Eu estava surpreso pelo punição por estarem na linha. Não pode, não pode vacilar, né? Pô, essa é a hora de descobrir se o Brasil é maior que N.A., né, Cleit? É agora. Eita! Olha, Scarra pegou. O que é isso, tu? Scarra rebou. Por que eles desceram? Vai, Juks. É isso, está pegado esse aqui. Meu Deus. Ah, tem que esperar o tempo de respawn, tá ligado? Eita, olha a play do Juks. Uou! Voltou no replay. Não, voltou no replay. Olha! Que play foi essa que o Juks fez? Espera aí. Ó, ó. Eita, porra! Que play, que play. E lá veio o Pigeas para fechar o serviço? Não, essa play aqui, vamos ver em... 0,5, né? Glowmour. Eliket, posso te pedir por gentileza para você printar o Juks no meio do ar? Falando, vem para a live que a gente está assistindo o Juks jogador de bom. Peraí, peraí. Cadê, cadê, cadê? Agora, 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 agora. Printa aí, printa aí, Pung. Ó, ó. Toma, toma. Pau! Nosso, Deus, crack. Gênio, gênio. O Pigeas, o Pigeas aqui embaixo terminou o serviço. Ah, o que foi? E aí, assim, o Pigeas é sem gracinha, tá ligado? É chuteira preta, direto ao ponto. Aí ele faz o serviço. Foi lá e só eliminou o outro... A entrevista do Scarra, né? Eles são muito bons mecanicamente, não tem como. Peraí que é verdade. O Juks fez aí, foi absurdo. O Juks usou o flash depois da skill, pô. Foi que flash ali. Ele não esperava. Eles vão ganhar tudo até o final? Impossível, né? O time Corae é só, pô. Acabou. Então, o problema é o Titã lá, o atacante vai jogar contra a gente agora, pô. Ah, não, tem as meninas do Latam ainda. Verdade. Toma. Pô, essa pilha foi muito foda. Só tá, foi absurdo, foi absurdo. E o Meteos imediatamente foi foda após o guardião. Pô, aí o cara que tá ali na boxe, ele não aperta nenhum botão. Ele tem que esperar o teammate dele apertar o botão e dar o tempo de respawn. Pô, e eles nem tão tendo tempo de descansar, pô. Caramba, eles já tão cansadão. Olha, a cara do Pidgey ali, pô. Zero mana já. Aqui agora é na emoção, né? No coração, na força de vantagem. O pior é que é a Influencer... O Juks querendo beber água, beba água como frutas. A Influencer da Coreia é muito pequenininha, difícil de acertar, cara. 3, 2, 1, dodgeball. Deve ser difícil pra caramba. Olha, olha. Tá lindo, ela é ligeira, ela é ligeira. Ih, mas ela lança mal também, né? É, ofensivamente tá devendo, defensivamente, ó. Pegou, 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 pegou. Foi, que é isso? Fica boa, fica boa, esquece. Esquece. O pessoal falou no chat que usaram o Exaust no Pidgeys. Olha lá, ele tá muito... Eu acho que as duplas tão entrando, eles não tão nem entendendo nada. Nem a regra, eles tão conseguindo ter tempo de entender, porque eles só são eliminados. Mano, não dá tempo nem da galera entrar. Mano, já vamos jogar outra já, tipo assim, vocês viram? É o replayzinho, pá, e já entra outra já. Agora, vamos lá. Essa é a última? É a última, é a última. Caramba. Não, aqui eles mafaram demais, pô. Amassaram. Se for ver direitinho, os caras tão com uns 20k de ouro na bag. Nem deram recall ainda. Ah, não, tesou europeu, cara. Verdade, tesou europeu. Ih, Juqueira pegou. Que isso, Juqueira? Ai, pô Juqueira, essa foi longe, hein. Não, o que vocês fizeram, velho? Pegou, pichas. Ela pisou na linha. Ih, ela não tá eliminada. É isso? O Juqueira entendeu tudo já ali, pô. Tá explicando pro time adversário. A menina não entendeu que quando ele pegou a bola dela, ela foi eliminada também. Ele tá explicando tudo, pô. Acabou. É isso? Acabou. Ah, segurou a bola de um e a outra pisou na linha, né? Foi isso, ó. Ó, essa, pá. Segurou ou morreu. Segurou ou morreu. Ah, não, pisou na linha, acabou. Acho que pisou na linha, essa é eliminada e acabou, né? O que eu entendi é que eu podia que segure a bola aí. A pessoa encaixou a bola aí. Eu não sei se a pessoa é eliminada não, velho. Não pode pisar na linha. O problema é a linha mesmo. Segurar a bola acho que não dá nada não. Segurar a bola não dá nada não, né? Pisou, tá fora. Tá certo. Não pode pisar na linha, não pode. É aquela coisa, o jogo tem uma regra que você não pode fazer, né? Não pode pisar na linha. Aí a pessoa vai lá e pisa na linha. Fazendo várias ali. Pisa na linha. Aqui, aqui é a linha, aqui é a linha. Pela minha análise foi linha. O que vocês acham da estratégia defensiva do P-Jack de colar as costas na parede ali e ficar desviando? O que vocês acham dessa estratégia defensiva? É o que não consegue no momento, Gal. É o que dá. Pera aí, ah, vai ter um rematch? Vai começar de novo? Beleza. O que foi? Eu acho que já foi lá, velho. Beleza, portão de chão de respawn. Jokeiro pega a bola. Ah, quando pega elimina sim, tá vendo? Ou não? Não, não, não. Eu acho que elimina quando pega sim. Elimina, pô. Ah! Ou eu acho que ela saiu do respawn antes de poder sair, gente. Ela não podia sair do respawn ainda. Porque você entra na parada e tem que esperar um tempinho, tá ligado? Dá luz. Faltou um livro de regras. Pô, é. É isso aí, ó. O chat tem gente falando que elimina, tem gente falando que elimina. Quem tiver vendo no YouTube, comenta aí. O que importa é que deu Brasil, né? Deu Brasil, é isso que pode. Deu Brasil, deu Brasil que mais. É, o importante é que deu Brasil, deu Brasil, deu Brasil. Se o Jux está feliz, a gente está feliz, né? O Pidja está morrendo. Agora vem os Big Boss, tá? Vem os europeus. Olha que soubeu maluco. Final Boss, né? Olha só, cara. Cara, é o BRTT europeu, pô. Eita! Falador vai passar mal! Eu estou mal, Arsio. Fala muito, fala muito. Falaram que o Pidja tem que usar um Cleans ali agora. Tomou slow. Tomou slow do Nath, né? Opa! Opa! Eita! Humilhado! 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 Eu acho que esses caras aí estão meio perninha, hein, Golf? Demais! Que isso, perninha curta! Mano, o Jugu... Olha lá, o Juguinho já mandou um... Uh! Vapo! Aqui cagou. Uh! Mano, o Jux deu o take do século ali, né? Como é que pontu isso aqui? 200 pontos pra gente e nada pra eles? Mostra o replay aí, o Jux deu um fake, né? Oh! Olha lá! Se liga, se liga o fake. Oh! Uh! Tomou! Tomou! Aqui! Humilhadíssimo! Humilhadíssimo! Que isso? Oh! Meteu o Gabigol ali no final ainda, pô! Brasil, 1-2 por every win that o Brasil got here in this round! Brasil gap aqui. Tem mais não, né? Eita, ainda tem ainda! Ah, não, não. Aqui é os replays. Vamos passar aqui. Procura os pontos aí, não? Tem outro round de dodgeball? Eu dei eles do outro lado agora? Pera aí. Ih, viramos o lado, pô! Que isso, mano! Tem mais. Pera aí, já dei. Já tô mudando o spoiler daqui. Beleza. Ah, agora os perdedores começam ali, né? Os perdedores todos. Os perdedores que, no caso, foi todo mundo. E a gente joga por último. Ah, tá. Vamos passar isso aqui, né? Do pessoal jogando. Pode, pode passar. Vamos passar. Vamos pro Brasil, vamos pro Brasil. Ali é os... No final de contas, o Brasil foi campeão mundial. Aí, chega aqui. A galera jogando ali é tipo aquele joguinho de circuito desafiante, assim, né? Uhum. Tão tentando chegar no nível ali pra jogar com os verdadeiros campeões. Era o play-in. Será que agora o Brasil é região major? Ganhou a vara. Vamos lá. Vamos ver. Vamos embora. Erramos. Nossa, o cara errou muito. Tá pegado aí sim. Tá de verdade isso, tá? Ó. Ui. Pô, o Juqueira jogou muito. Beleza. Ai. Nossa. Pegou, hein? Pegou? Aqui foi. O Juqueira deu um jump shot. Vi que pegou. O Juqueira de novo. Esse foi pegado, tá? Foi pegado. Por um momento, eu achei que ia dar ruim. Cadê o Bayern? Puxa o barco. Puxa o barco. Vamos ver se os produtores estão tentando ajudar eles. Você pode ver os equipes eles mesmos discutindo. Aqui é um replay. Ó. Não. Não pisou. Não pisou, não pisou. Ó. Ali ele tava comemorando. Ali ele tava comemorando. Ali ele tava comemorando. Puxa o barco. Parece que vamos ter que ver se eles vão resetar e começar a 2v1. Ó. Não, mas pode passar, não pode? Se ele tá sem a bola. É realmente perto, mas... Tudo bem. Vamos lá. Tudo bem? Vamos lá. Ah, é remake. É remake. Você pode ver o que importante é fazer o que é puxar o tempo ali. E se for que eles não terem a chance de puxar o botão e conseguir os seus irmãos de respawnar. Sim, o... Os caras fazendo análise da parada ali, né? Na verdade, na verdade, é só campar o botão mesmo, né? Se campar ali o botão, ele não puder apertar. Crono break, crono break. Os caras tão tentando vencer no tapetão, Ericat. A gente já tinha vencido isso aí, mano. Eita! Uh! Deu certo, deu certo. Tamo vivo? Ah, e pegou de novo? Ah, F. Perdemos, perdemos. Caramba, calma aí, rapaz. Tá emocionado, tá emocionado. Emocionou, emocionou, emocionou. Isso daqui é tipo quando a Kate ganhou da Incredible Miracles, tá ligado? Já subiu todo mundo. Eu sou brasileiro! Eles não tão acostumados a vencer de time grande, Ericat. Aí quando vence uma vezinha, já fica emocionado. Isso aqui é em NTZ vencendo da EDG, tá ligado? Eu tô um pouco rouco já, já, tipo assim, já ninguém sabe mais de nada. Ai, ai. Vamos passar aqui pra frente aqui agora, né? Vamos ver o... Vamos, vamos, vamos. Precisão. Boa. E o próximo agora é o quê? O DNA tá em segundo. A gente perdeu muita coisa, tá? Com o SNA em segundo lugar aí, velho. É, esse SNA em segundo lugar. A maçã? É, acho que o DNA deve ter ido bem ali, né? O Will no chat falou um negócio que é verdade. Se printar isso aí vira NFT, ó. O Brasil em primeiro ali, ó. O evento oficial da Earth Games. Inclusive, já aproveita aí, rapaziada. Printa aí. Pode printar. Qual que é a próxima prova? Tô passando aqui pra frente. Ih, agora é LOL? LOLzinho? Aí fica um pouco complicado pra nós, mas eu acredito. Vamos lá. Match 1, match 2, match 3, match 4. Brasil aqui no 5 aqui. É 1v1? É 1v1, aparentemente. Eita. Nossa, o BG tá contra esse carro, velho. Ai, ai, ai. Ah, não! Opa! Opa! Não é LOL não! Calma! Não daria, tá safe. Calma! Não tem como. Não, isso aqui vamos ter que ver todos, né? Vamos ter que ver os caras se debatendo aí, velho. Pô, só começa logo. Vamos lá, vai começar. Pô, como é que ganha desse coreano aí, mano? Cara gigante. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1. Pô, eu tô com medo desse cara, hein? Eita! O que foi isso, pô? Ah, tentou cheitar. Vambora, vamos passando aqui. Vai ser remake? Não, né? Acho que não, né? Não, o cara ganhou. Próximo agora, hein? Uh, as meninas vão se bater com um cotonete. Ih, ó, tomou o amarelo aí. Calma, vamos ver o que rolou aqui, porque teve o amarelo ali. Já. Eita, tentou pegar no pé, pode, né? Pode, pode, deve estar valendo. Eita! Nossa, pegou na cabeça. É isso. Ah, não pode na cabeça, né? É, na cabeça não pode. Cartão amarelo. Tá muito perto da cabeça? É, parece que tem um balanço. Ok. Sim, balanço para o headshot. O headshot, o yellow card. Atenção, volta na acção, though. A segurança primeiro, claro. O que é isso? O que é isso? Eles também têm guardas de cabeça. Todo mundo está armado por esse. Mano, tem que tomar muito cuidado para não andar no capacete sem querer. Eu quero ver eles cometer a um mais forte golpe. Eles estão pegando aqui, tentando desligar o inimigo antes da equipe. Tá meio... O que é isso? O que foi? Mas a estratégia que ela usou foi boa, tá? Você viu o que ela fez ali? Inteligente pra caramba. O que ela fez? Ela prendeu o cotonete da outra moça e jogou a moça pra fora. Ah, puxou, né? É, foi na inteligência. Foi na técnica. Pera aí que eu tô... Passei demais aqui. Ah, não passei não. É agora que eu... Aí. Olha lá, olha lá. Eu sou o Team Latam, hein? Nossos vizinhos aqui. Muito estudo, uma briga estudada. É, tá meio metapode, né? O cara falou no chat ali. Os dois metapode. Os dois metapode, hein? Durance. É que eu não queria falar, né? Isso aí deve ser difícil pra caramba, mas... Ah, a outra também foi. Não tá muito agressivo, não. Elas estão mais na tática de empurrado que de... Né? De... Isso. Tá ficando bola nelas. Que isso. Olha lá, olha lá. A Sarah Lee no chat falando que elas têm zero balemorese. A Sarah Lee, se a gente colocasse aí, você ia passar uma vergonha maior do que essas meninas aí, tá? Pera aí, tem a galera jogando bola. A galera pode jogar bola neles enquanto isso. Como assim? Tem umas bolas colando ali, vocês não viram? Ah, os teammates que estão de fora podem tacar a bola? Acho que pode, pode dar uma ajuda. Nossa senhora. Esse aqui tá um pouco... Tá bem metapódio, né? Mudou a postura ali, velho. Tá tipo jogar tolate pra show no índice. Pô, sabe o que eu tô achando? Que esse cotonete aí deve ser pesadão, saca? Deve ser pesado pra caramba. Deve. E elas têm dificuldade em manejar, porque o peso do negócio é grande. Fala que é Kabum contra a Liberty, pô. Vamos dar uma acelerada aqui, ó. Meu Deus, é, calmou. Caramba, pera aí, tu não acabou? Obrigado ainda. Caramba! Metapode, endurecer! Pera aí agora, acabou, acabou. Vamos lá, vamos lá. Alguém cansou. Tá igual a luta do Dragon Ball, né, pô? E finalmente, isso aconteceu com muito momento em frente. Tá igual aquela luta de 15 episódios no Dragon Ball, né? 4 horas de live foram 2 horas dessa batalha épica. Perfeito. Ai, vamos pra frente. O time Coreia venceu, né? Cadê o Juqueira, velho? Ih, é o próximo. É agora, é agora, é agora. Eita, Juqueira é contra... Vamos lá, vamos lá. PCS. PCS. O Juqueira desceu um porradão, né? Era a cara do Juqueira ser meio... Sem noção e dar uma porrada pesada. Ah, Juqueira, dá uma porrada na perna desse cara que você derruba ele, pô. O Juqueira só... Toma, mano. O Juqueira tá sendo mídia, ele não quer mais... Ó, o cara... Eita! Caraca, velho. Ó, ó. O Juqueira chamou ele pro combate. Chamou ele, meteu o Anderson Silva ali. Ih, quase que ele empurrou o cara. Tem que tomar cuidado pra esse negócio de empurrar, te desbalanceia, né? É. Equilíbrio. Vai, Juqueira. O Juqueira tá muito confiante, hein? Que isso? Jukes is now doing some anime stuff. Some anime stuff. Oh, não pode pegar o post, hein? Calma, o Juiz não viu. Tá de boa. Vamos, Juqueira. Vamos, Juqueira. Ah, não, Juqueira! Brincou muito. Brincou muito. Brincou muito. Não levou a sério. Não levou a sério. Faltou... Faltou comprometimento ali agora. Não levou a sério. Faltou comprometimento. Nossa esperança é o nosso herói Pijas. E eu confio que ele vai trazer pra gente. Lembrando que o Pijas tá contra o Scarra, né? Que é tipo o dobro dele. Que mais forte. Então, obrigado. A Sarah tá dizendo que faltou o coach do Nicky Link. Com bastão. Faltou. Ih, depois é... Ah, e já tomamos spoilers ali. Calma aí, calma aí. Eu não vi o spoiler, pelo menos. Sai de boa. Olha a diferença de... Tem como. Tem como. Tem jeito. Ah, mas aí o Pijas consegue ficar meio longe. Deixa o Scarra complicado ali pra ele. O Scarra vai dar uma porrada nele só. Pô, lembrando que a gente tá... Os dois devem tá cansado, né? Porque eles jogaram simplesmente 10 partidas de queimada, né? Os dois devem tá cansado de queimada por um jogador mais pesado, por ser mais estúdico. Ai! Hum, boa, Pijas! Olha! Ai, essa coisa... Eita Pijas! Ai! Nossa, jogou muito! De verdade, de verdade! O Scarra do Ben Gil! Scarra morou bem pra caramba! Isso aqui é foda! Boa! Mano, ele deu uma cacetada ali no... No bastão do Pijas. É o Pijas que faz um golopo. Nt, Nt, Nt. Roubado, hein? Scarra roubado disso aí, Scarra. Nossa! Pijas tomou alt-range. Vamos pro próximo? Bora, bora, bora. Pijas tomou alt-range, tomou. Tio Tanki, né? Também, né? O Scarra ali. Eita, olha a bola ali, ó. Olha lá. Pô, que isso? Nossa, que mira é essa? Nossa, essa mira aí, meu amigo. Tá bom. Todo mundo ainda está bom por agora. Minha pergunta é, eu vou conseguir... Não sei nem o que comentar nessa jogada aí. Pô, que má vontade, né, cara? Oh! Bota-bola continua voando. Pô, é. Stanley está ficando tão agressivo nessa... ... e sempre indo para trás. Tinha que ter mais bolinha, né? Para os caras arregressarem. Pô, esse cara é muito ruim. Tira esse cara daí, velho. Vocês erram todas. Ai, cara, o Team Zafone é muito engraçado. Pô, os caras coitados, velho. Bora, vai, hein? Sim, esses caras estão indo pela distância. Só trading even the whole game. Turn this one into endurance as well. I'm just going to start going. Aham. A briga de metapoddy também, não tá não? Tá meio metapoddy. Vamos passar? Podemos. Aí, o cara caiu aqui, ó. Vamos ver, vamos ver só o... Vamos ver o golpe final aqui, né? Tomou um tombo bonito aí. Aconteceu alguma coisa, ó. Mas acho que o Stanley desistiu da vida, né? É, acho que ele cansou. O Stanley só, mano, o que eu tô fazendo na minha vida? Já fui campeão mundial de LOL, né, velho? E agora? Vamos lá. Briga boa, hein? Briga boa, ativa. Rápida. Tá torcendo pro Icon, cara? Pam, 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 pam. Eu tô sempre torcendo pro Icon. Ai, 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 ai. Ai, Icon. É o problema da sua torcida, mano. Não pode torcer em mente. Todos que eu torci perderam. Cara, não tá zicando, hein? Eita, o que é isso que aconteceu aqui? Ah, o Legends of Molinter. Eu não parei? Eu achei que parecia um cassino. Não parece uns slots? Ai, 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 ai. Ai, ai, a Riot tá vindo no próprio cassino. Qual que é a próxima prova aqui agora? Ai, ai. É replay, replay. É replay, replay. Todo mundo foi tomar água, né? Beleza. No Legends. Legal. Tá todo mundo aqui só água, água, água. Arena Gameplay. É agora. É agora. É agora. Beleza, agora é a parte que fica ruim pra gente, mas vamos tentar. Exatamente. Não é só os itens que são 3,000 gold. Como é que funciona? Olha, vamos alaçar. O que a gente tem? O que a gente tá jogando? Peraí, tá todo mundo ali? É todo mundo aqui, né? Não, tem quatro duplas aí só. Tem quatro duplas, deve ter outro logo. 2v2v2v2v2, a final fase do nosso Fight Night. Eles estão de Vlad e Chaco. Chaco? Será que é roubado? Essa daí eu tomei um spoiler já dessa aí. Eu acho que esse Chaco aí não vai ser legal, não. Hum. Pô, e Elize também? Faz sentido? Você ganha level e item nessa parada, gente? Como é que é? Eu acho que você vai ganhando os rounds, é igual a TFP. Você vai ganhando dinheiro e você brinda fora do round, tá vendo? Hum, hum. Eita. Pô, Trandall é um pick legal, se pai. Como é que isso daí está no live, hein? Eu quero jogar ele. Não, eu vou querer jogar isso o dia inteiro, pô. Eu acho que o Trandall é muito forte, não. Eu acho que o Trandall é muito forte, não. Pô, é muito DPS nos dois ali, cara. É true, é muito DPS. Muito DPS. E o Juquera morreu lá, ó. Eu nem estava vendo onde é que o Juquera estava jogando. É no outro lado. Ah, o Juquera está de chaco, beleza. Vou lá. Vai mostrar qual agora. NA vs Europa? NA vs Europa. Vamos passar para o jogo do Juquera? Podemos, podemos. Vamos, né, gente? Passar para o jogo do Juquera aqui, senão a gente vai ficar aqui dois anos aqui assistindo. Aí, é agora. Vamos, vamos começar. Vamos de chaco e Vlad. Já tem o Garabancho ali embaixo. Ih, esse não é level 6 já, tá? Pô, qual que é o melhor campeão do P-Jack? Não sei. Era Riven, hein? É Riven? Ele gosta de Riven, né? Nossa, isso aqui, hein? Vlad foi amassado. O chaco é muito ruim, o chaco não faz nada. O chaco não faz nada, é. Como é que joga o chaco? Porque o chaco não consegue ser chato, né, velho? Hum, o chaco é muito ruim. Ah, o pessoal falou que o chaco é bom nesse modo, mas Vlad não. Pô, a gente não viu chaco. O problema é o Vlad? Mas por que o chaco é bom e o Vlad não? Peraí, deixa eu passar aqui. Cadê? Quero só os highlights aqui do Brasil, cara. Aham. Do nosso título mundial. E pides agora, hein? Agora, agora, agora. Vamos ver, vamos deixar que funcionei. Dá outra chance pro boneco. E agora eles são level 10, né? Ah, é uma estratégia mais late game. Eles começam perdendo e vão farmando. É, late game. Late é nosso. Ah, teve algumas que eles ganharam ali esse pack. Eles são 2 barra 5, tá vendo? Só que não mostrou, né? Ou então eles perderam de 2 a 1, né? Mas assim, existe um nível de que você tem que ganhar no duelo. O chaco você tem que tentar atrair o cara, né? Mas é difícil, né? E se o cara fica no centro lá e não entra na sua caixinha não? Pô, o Vlad escala legal, né? Pô, mas eles estão ficando muito longos. Olha o Vlad. Vamos lá pegar a massa aqui, hein? Ai. Beleza, um já foi. Olha a caixinha do chaco. Beitou, beitou. Fala do chaco. Ih, aqui foi. Chaco, bode, chaco. Nunca critiquei, tá, guys? Nunca critiquei. Você tomou o gap do Juqueira. Ok, olha aí. Vamos ver ele comemorando. Levantou, tá gritando. Já levantou, xingou, botou dentro na cara, né? Ah, ou, estão falando que a plantinha reseta o ultimate, pô. A plantinha que você farma ali, eu sei que ela dá HP. Não sabia que eu resetava o ultimate, não? Caramba. Então, por isso que Vlad é roubado, né? Porque o Shadei tem um cuidado alto, né? Será que é por isso? E o pessoal do chat também tá falando, ó, que Schapheimer é bom com a cartinha que dá buff se tu fica parado. Um rolê é assim. O Nicholas NLK falou no chat. Ah, tem uma patinha que dá buff se você ficar parado? Você vai comprando cartinhas nesse lobby aí, tipo o TFT, sabe? Meu Deus, aí a Riot, pô, ela se inventa demais, né? Eu achei que era só um jogo, pô. Um ligação de verdade, pô. Eu achei que era só trocação. Tem o próprio meta e não sei o quê. Peraí, isso aqui é o Juqueira jogando, pô. Nem vi, calma, eu volto. Vamos ver aqui. Beleza. Eles protegem as plantinhas ali com a caixinha, ó, do Chaco. Ah. Ah, o Nefito ali, velho. Que isso? Primeira vez que eu vou ver na filiação. Eita. Ai, a Poppy joga os caras pra longe também, né? É roubado, é roubado. Nossa, a Poppy é o melhor pique pra isso, pô. É roubado demais. Ah, vai, vai. Meu Deus, Poppy é muito forte. Ei, ó. Não dá, gás. Que isso? Esse cachorro. O que é isso? Ele tá focando nós, pô. Que parada é essa do cachorro? Como é que funciona isso? Opa. Ô, Poppy é muito roubado. Ela te empurra com o E, ela te joga pra fora com o R. Caramba, falaram aqui do Alistar também. Pô, mas é meio injusto essas skills funcionarem dessa maneira no modo, não? Tipo assim, o campeão só te dá IK. Tem que jogar, sei lá, de Morgana, Nocturne, contra suas coisas, Spell Shield. Cadê? Nossa, eu pó comendo ali, né? Cadê o... Ah, esse foi o último round? Acho que foi o último round, né? Será que é tipo um suíço, assim? E esses dois caras ganharam? Não seu formato. Mas esses caras aí são do Japão, né? É sério. Searuru e... Ah, não, não. É do Japão. Caramba, o Japão ganhou no LoL ali? Pois é. Eita. Essa duplinha de N e Pop parece roubada. É. Esse cara sabia de algo, hein? É que o Tibbers, você ter o Tibbers no meio da arena ali, pô, deve ter uma ajuda gigantesca. É, vamos lá, já tem outra. A ele com dois Tibbers. Eles já vão pra outra logo depois, né? Ou não? Esse aqui é do replay. É fighting game, os caras sabem. Replay. É fighting game, o Japão sabe jogar. É, não tem como. Ih, ó o chat GPT ali, ó. O chat GPT. TKI, o quê? Iorik? Vamos passar aqui... TKI, Iorik? É. Vamos pro... Cadê o Jux? Pô, o TK deve ser bom, né? Você come o cara e cospe ele fora da arena. O Stanley tá de quê aqui? Vainy. Vainy. Vamos ver um pouquinho dessa aqui. Tá batendo. Olha a Vainy como vai. Tá batendo legal, Vainy. Pô, o Stanley tá jogando cleanzinho, hein? Olha o kite. Ó. Jogando bem, pô. Que isso, pô. Olha ele. O World Champion. O World Champion. Pô, se voltar a jogar ele copa mais um, hein? Vainy. Vainy. Caraca, amassado pela Vainy, pô. Caramba, o Stanley deu muito gap ali, pô. A gente tá nesse lobby? Team Brasil? Ah, não. Não tem Brasil aqui nesse lobby. Vamos passar, então? Os outros quatro, né? Os outros quatro. É, se não tem Brasil, não quero saber, então. Mas a gente vai pro lobby final? Vamos. A gente deve tá lá. Ih, é o lobby final. Aqui tá quem contra quem? A gente pegou a mesma coisa. N.A. contra Stanley, é. Vamos ver essa aí. Ó o Jaime. O Jaime aparece roubado. O Jaime aparece roubado. Mundo? Será que é bom? Ah, é pouco e muita gente, né? O Jaime era mais soco. Ó lá. O Jaime era roubado. Ai, o Flash foi bonito, hein? Ai, ui. Ah, o Jaime é roubado. O Jaime parece forte. Aqui, ó. Começou. Boa. Começou o show aí agora, ó. Ah, o Juqueira é de Zed agora. Melhor que o Chaco. Agora ele tá com o boneco. Agora ele sabe o que faz. Hum, o cara tomou os dois. As duas shurikens. Ai! Toma! Toma! Toma o Jukes! Ai! Legal, legal. Aqui foi. Vai, Brasil. Não, não dá não. Não dá pra dar. Que baluco. Nossa, o Juqueira humilhou o Nasus, tá? Foi clean demais. Pô, Nasus, o cara vai estacar o que é onde, né? Será que funciona assim o Nasus nesse modo de jogo também? Deve ter alguma ajudinha pra ele. Sei lá, ele ganha 20 stacks. As cartinhas aí. Me fala aí, o que você achou das cartinhas aí? Gostei muito dessa do meio aí. A descrição dela parece muito forte. Muito boa, muito boa. Como é que é essa parada aqui? Você bate nesse bichinho aqui e tem que matar ele pra conseguir pegar a carta? Eu acho que é só pra você testar. Eu acho que é só pra você testar, é. Ah, tá. Agora quem contra quem? Vamos passar, vamos ver o Juques. Mostra nóis, Vitor. Ah, aqui ó, 20, ó. Eles estão tipo full life, não é isso? É igual o TFT? Caramba. Tamo bem, tamo bem. Pô, mas aquela compra de Heimerdinger e Mundo dá medo, não vai não? Ah, vamos passar, vamos passar. Não vai mostrar de novo. Ih, agora. Opa, foi. É agora. É agora. É agora. É agora. É agora. É agora. TFT contra Heimerdinger e Mundo. TFT, é um Pyke ali, velho. Que isso? Juqueira, deu muito dano. Que isso? PJac foi de a win. PJac foi de a win. Só do Heimer. Só do Heimer. Tem Zonias. Meu Deus, calma, que stopp, pô? Caetados. Não, o mundo não morre. Esse mundo. Ele tem ult ainda. Nossa, Deus. Vai, PJac. Nossa, Deus. Não dá pra saber se o mundo tem R. Que parada é essa? Tem um Pyke no meio da tela. Aqui vai ter que ser na mente. Ah, é a cartinha, né? O cara pegou a cartinha do Pyke. Ele pegou a cartinha, ele pegou a cartinha. O Pijak pegou a cartinha. Não, pera aí, tem isso. A planta, a planta. Ele deu na x. Ó, ó. Vai, Pijak. Close. Pô, essa conta aí é muito roubada. Mundo Heimer, né? Os caras vieram estudados pra parada, pô. Olha lá, o mundo Heimer em primeiro ali agora. Ah, aqui é a Jux de novo. Ó, o Jux e o Pijak. O Choutona falou no chat aí. Os campeões com skin Soul Fighter aparecem no mapa aleatoriamente. Presente. Ah, entendi. Achei que era alguma coisa... Eita, que isso? Não, isso aqui é Spanko. O que o Jux fez ali que nem deu pra entender, pô? É a ult da Fiora, pô, antiga. Ó, atenção. Ué, ele conseguiu pegar a ult da Fiora antiga. Muito foda isso, tá? Muito massa, muito massa. Eu não quero jogar, velho. Quero jogar isso aí também. Que isso? O Jux não era o Shuriken lá em cima. Aqui foi muito, é? É Black vs Blood? Aqui é Gap do Brasil. Boa sorte, amigão. Stomp, hein? Stomp. Campeonato, vamos fazer, vamos fazer. A gente ainda tá bem? 16 de vida, né? Tamo bem, tamo bem. Tamo bem, tamo bem. Ei, como é que os caras tão com 16, esse Nasus e o... Eu não sei como é que funciona o Nasus. Deve ter alguma coisa esquisita no Nasus aí, gente. E de novo o Jux e o Pidgex aqui, ó. Tá contra o Nasus, agora vamos ver. Ô, Nasus. Vou jogar aí, vai pocando, vai pocando. Ah, eles tão... Olha só. Pegar uma planta? Eu não vi. Ih, flechou pra cima. Agora passou o ult. Ó o Jux. Aí, eu acho que eu fiquei. Meu Deus, que isso? É muito roubada a ult. Olha aí. O ult da piora, velho. Pô, o Jux tá brincando também, tá? Ah, e agora... Será que a gente ganha? Hum, cadê a Void? Preciso da Void, hein. Ui. Ult mate. Toma. Precisa só um Qzinho estacado, Pidgex. Um Qzinho estacado. Ui. Ai. Aqui, erram, erram. Aqui, tomou. Erramo muito. A ideia dele foi boa de buscar a plantinha, mas... Foi bom, foi bom, foi bom. O Nasus parece forte também, tá? Por que que Nasus parece forte se ele não consegue estacar? Esquisito, né? Olha o tamanho desse mundo, filho. Meu Deus do céu. Nossa. Pô, o Heimer é forte, tá? Olha o Heimer, mano. Pô, o Heimer... O Heimer é muito forte, mano. Tati, tem GA nesse jogo aí? Caraca, aqui é afropelo, velho. Ele ganha stack a cada rodada, não sei quanto especificamente, mas ele ganha. O Nasus também é stacks, né? Ó, Mítico, você pode comprar quantos itens Míticos quiser. Nossa, que robadaço. Legal, legal. Alvorada flamejante. Suas habilidades marcam inimigos, fazendo com que eles sofrem dano extra próximo ao efeito do seu aliado. Não entendi direito. É, vingança. Recebe um grande aumento de dano e vampirismo universal enquanto seu parceiro estiver morto. Esse é bom pro Clutch. Esse é bom pro Vlad, por exemplo, né? Se você tá um V2, você precisa sair do lugar. Pra curar pra caramba, é. Ih, de novo. Juqueira e Pijas. Mano, quem tem aquele no inventário dos jogos ali, o primeiro? Falaram que o do Mítico é bait, hein? Não é tão bom não, será? Deve ser caro os Míticos pra comprar, né? Nossa! Meu Deus, aqui... Não morre, não morre. Que não morre, Galfi? Morreu, morreu, morreu. Que não morre. Morreu muito. Pô, eles tão combando o ulti do Vlad com o ulti do Zed e cai os dois danos depois, tá ligado? Juntos, saca? E o da Fiora também, que bate, né? É. O cara ainda caiu ulti da Kindred. Que isso? Ulti da Kindred, é. Não, é. Eles expulsam os cara muito cedo no começo, pô. Não, o Juqueda tá chamando na skill matchup com o Zed ali, né? Pô, o Zed é meta, viu? Tá amassando todo mundo? Ih, agora é o Jaime. Vamos ver de novo isso aí. Oh meu Deus, você quer falar sobre o ulti do Zed cedo? Que isso, mano. Aí, errou tudo, pô. Nossa. Meu Deus. O mundo tanca enquanto o Heimer Jigger bate. É, o Caim agora pareceu o Gui na nossa flex lá. O Meteos não importa. O Meteos não importa, eles não têm um afeto neles. Ai. O Heimer Jigger é roubado. Gostei do Heimer Jigger. Não, o Heimer é muito broken. Não é isso, mano? É. E ainda tinha as ondas com a ondas. Ele não tinha as ondas. Nem precisou de gastar. Você tá querendo me dizer que a nossa comp vai ganhar disso aí? É, porque o Brasil tá campeão. É agora. Só tem... É nós contra eles. É agora. Final. Vamos embora. Brasil contra os Estados Unidos na final. Uma final absolutamente irreal, né? Vai, Brasil! A gente nunca vai repetir isso. Brasil vai ser enalto na final do Mundial. De 2 a 2 a 2. Ó, calmou, calmou. 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 Calma no mundo. Nossa! Nossa! Caraca, velho. Foi uma amassada. Calma aí, perdemos o primeiro jogo do MD5, né? Tipo esse. É, 1 a 0 pra eles. Mano do céu. E não dá nem pro Juxa usar ult da Fiora no Heimer, né? Porque ele tem zona. A gente perdeu o HP, igual até FT. Calmou, calmou, calmou. Tô nervoso agora, tô nervoso. Ih, 4 de HP a gente não pode perder mais nenhuma, né? Não pode. Não pode. Agora é tudo ou nada. Essa perdeu oito de vida, apareceu ali. Tá. Bugou? E aí, estoura o Heimer? Bugou, Brasil campeão, é isso? A gente ganha sim. Aê, bugou? Começou, começou. Vamos lá. Ô, o mundo tá falando muito doendo, velho. O mundo tá tomando dano, né? Ah, tomou bastante dano, velho. Mas ele tem ult, velho. Ó, calmou, velho. O Pidge jogou muito nessa, velho. Pera aí, o Zed morreu já? Não, não, tá, tá... Tá vivo, tá na foge. Tá vivo na foge. Juxa tá esperando com o down, né? Foi, foi, foi. Beleza. Ai, meu Deus. Ai. Ih, tá fora. Nossa, 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 nossa. Caramba! Valeu, Fandu! Vamos que dá, vamos que dá. A gente achou que não tinha como, mas o bagulho é matar o mundo mesmo, né? Eles deram uns pouquizinhos no mundo, jogaram mó bem. Então, quando entra tem que matar as máquinas do Heimer antes de entrar, né? Verdade, verdade. Pô, jogaram no cooldown bonitinho ali, tá mais coordenado que as faixas do CBLOL, pô. O Juxa esperando o cooldown e o Pidgeck de boa, tá ligado? Na trocação de sopa aí, os meninos estão se garantindo. É. É isso, que ganhou. Bora, tá acabando. Vambora. Beleza. Ok, o mundo tá tomando muito dano mesmo, cara. Nossa, tá bom. Obrigado, Pidgeck. Meu Deus, o Juxa entrou sozinho com as máquinas. Trai. Eita, puxa da Fiora. Não deu, jogou, 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 jogou. Voltou lá atrás, tá beitando, vai esperar o cooldown voltar agora. Tem zonias, o Pidgeas. Zonias. Beleza, beleza, beleza. Tem poça ainda, hein? Tem flash, tem flash. Ai, 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 ai. Aqui foi. Não tem mais, acabou, 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 acabou. Esse Vlad jogou muito LOL, pô. Que isso, o Pidgeas jogou muito, pô. Caralho. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Brasil campeão. BR Diff. É o Lucas ali com a plaquinha BR Diff. Pô, o Juxa carregou no dodgeball. É o Mayumi ali, Pidgeux. O Juxa carregou na parte física do dodgeball e o Pidgeas deu uma carregada boa nesse 2x2x2 aí de League of Legends. Jogou bem, jogou bem, tá? O Vlad dele foi cleanzinho, mano. Pode trazer mais uma vaga pro Mundial. Vamos ver a entrevista deles aqui no final aqui. O que eles vão falar. Tô emocionado, gente. Finalmente. Conseguimos. Foi tanto tempo. Caramba, tem um cinturão de campeão. Meu Deus. Que pica. É do Brasil. Ele mandou um palavrão. Ele mandou um palavrão. Ele mandou um palavrão. Porra, eu perdi tudo aqui. Eu juro que você é muito pica, não tem isso. Ele ficou animado. Menos 5k. Qual foi a parte mais difícil? A parte física. É, com certeza. É do giro lá. Ela tá falando que a gente é zica na queimada, né? É. Caramba, o Jux pediu, né? Se a Riot der duas vagas se a gente no Mundial, talvez em dois ou duzentos anos a gente vira uma região Major. E eu vou falar, tá? Vou falar. O Jux é o cara que mais fez pelo cenário brasileiro lá fora do que qualquer pro player. É, o cara foi lá, jogou no Academy, trouxe audiência pra Academy, mostrou que o Brasil dá audiência pra caramba, agora o cara vai lá e é campeão e pediu outra vaga. E não pediu outra vaga pro Brasil, pô. Que isso, cara. Foi muito. Foi muito. Agradecendo ali. Deu um salve ali pro Kesha ali, né? Eita, chamou o cara pra ir pro Brasil. Meteu o campo de Brasil. Muito bom, muito bom. É, falou que prefere esse modo de jogo do que o Earth. Eu também acho que eu vou preferir, tá? Porque é porradaria o tempo todo, né? Da hora. É, me too. We are going to. We are going to. We are going to. In Arena. There we go. Well, one more time. Congratulations to our Soul Fighter Fight Night Champions, Brazil, Jux. Muito massa. Jux e Jux. Não prometeram nada, entregaram tudo. Os caras. Muito obrigado, todo mundo. Thank you. Obrigado. Todo mundo aí. Todo mundo aí. Palmas aí, ó. Saúde, palmas. Saúde, palmas. É isso aí, rapaziada. Ó, todo mundo que estiver assistindo o vídeo aí, a gente assistiu ao vivo na live, beleza? Quem estiver vendo no YouTube aí, a galera do chat está mandando clap ali. Live do Mais Sports todo dia, segunda, sexta, às 11 da manhã. É só colar com a gente, beleza? Finalmente o Brasil foi campeão mundial. Comenta aí o que você está achando. Comenta aí qual parte você achou mais da hora e tudo mais, para a gente saber, beleza? Um grande abraço para todo mundo que estiver vendo aí. Deixa o like, que é muito importante. Inscreva-se no canal do Mais. E cola na live aí, segunda, sexta, às 11 da manhã, na Twitch do Mais aí. Valeu!